Olá, durante muito tempo o centro de São Paulo foi sinônimo de abandono e degradação, mas isso está mudando. E no programa Mackenzie Movimento deste sábado, nós vamos mostrar o que está por trás desta transformação. E a gente também vai mostrar como anda a alimentação do brasileiro durante esse período de pandemia. Será que melhorou ou piorou? A gente mostra no Mackenzie Movimento deste sábado, sempre às 10h15 da manhã na TV Cultura. E eu espero vocês lá. Até mais! Legenda Adriana Zanotto